Seja muito bem-vindo ao canal Sinfonia Cósmica, onde buscamos a harmonia entre os saberes e a exploração das infinitas possibilidades do universo. Falaremos hoje sobre a lei da evolução, tudo evoluir, parte 2. Mas antes, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe, desta forma estará contribuindo para que os conhecimentos aqui difundidos, alcancem cada vez mais pessoas. Ao longo de toda a história da humanidade, a esteira da evolução caminhou num ritmo lento e aqueles que reencarnaram com a missão de promover o adiantamento moral e intelectual em seu tempo, foram os mais perseguidos e os maiores sofredores desse mesmo processo. Neste terceiro milênio, Deus designou um nível mais elevado da evolução na Terra. A evolução espiritual do nosso planeta está sendo acelerada e, portanto, caberá a ela receber espíritos com evolução mais elevada, ou seja, aqueles que estão caminhando em uma velocidade um pouco maior. Os mais inferiores deverão se adaptar em outro planeta ou local de habitação semelhante à evolução mais atrasada da Terra. Por que isso agora? A providência sabe o que deve ser feito. A harmonia do universo depende da intervenção dos espíritos de luz imbuídos na lei de Deus. Refletindo com a visão na harmonia universal poderemos deslumbrar a necessidade de mudanças significativas no modo de viver com reflexos na estrutura física da Terra, com o desenvolvimento moral e científico, a fim de mantê-la como um ponto de equilíbrio na grande vida universal e preservá-la dentro dos propósitos divino. No final de 2004, a humanidade recebeu com tristeza e dor a catástrofe provocada por ondas gigantes no Oceano Índico, as tsunamis, que atingiram grande região do sudeste da Ásia, matando e ferindo milhares de pessoas e deixando milhões de desabrigados vulneráveis a fome, doenças e todo o tipo de sofrimento. Trata-se de uma região pobre do planeta. Os números de vítimas e a amplitude da destruição foram impressionantes. Bastaria dizer que o fenômeno mudou o eixo de rotação da Terra e que liberou energia equivalente a de um milhão de bombas atômicas como a que ocorreu em Hiroshima. Depois, mais destruição e tragédia acontecem causadas pelo furacão Katrina na nação mais rica, os Estados Unidos. A natureza com suas adaptações ao longo do tempo demonstra a fragilidade e o longo caminho evolutivo que o homem ainda tem pela Terra. É preciso compreender a natureza e o único meio capaz de dominá-la é através da própria inteligência. Sendo assim, é possível imaginar um fenômeno inteligente maior, capaz de controlá-la de alguma forma e razão e manter a vida em harmonia sobre a Terra. Essas adaptações sempre ocorreram desde a criação do planeta. Graças à vida inteligente é possível lutar pela sobrevivência no planeta. A ciência hoje define a fragilidade do homem frente à natureza. Mas infelizmente mudanças acentuadas podem ser ocasionadas pela própria presença do homem no planeta com sua ação devastadora sobre o equilíbrio do planeta, causada pela inferioridade daqueles que ainda encontram espaço na Terra. Na realidade a Terra deveria chamar-se planeta Água, já que ele é recoberto em sua grande maioria por água. Existem gigantescas placas formadas de crosta terrestre e de uma porção superior denominada de manto. Cada placa tectônica pode ter alguns quilômetros a até quase 100 quilômetros de espessura e estão à deriva flutuando com as partes mais elevadas ficando expostas ao ar se deslocando sobre as placas que estão submersas. Fenômeno este denominado de o deriva continental. As placas oscilam mais de um milhão de vezes ao ano. Terremotos e vulcões se proliferam nas áreas onde as placas se roçam umas nas outras e grande quantidade de energia do núcleo da Terra é liberada na sua superfície. Cerca de 50 mil abalos sísmicos são medidos anualmente e aproximadamente uma centena deles são intensos o suficiente para provocar prejuízos graves à humanidade. No meio de tragédias naturais observadas na Terra olhamos para a Céu e perguntamos, onde estamos? O universo é inimaginável e é impossível entender toda a realidade com a reflexão mais acertada pelo homem na Terra, pois ligado à matéria, ele se encontra desvinculado diretamente do que existe em outra dimensão, ou seja, o plano espiritual. A ciência a cada dia nos mostra o infinito e irredutível ponto onde nos encontramos. É possível definir pelos nossos cientistas, inúmeras tragédias extremamente imensas ocorrendo neste exato momento apenas na nossa Via Láctea. Nascimento e morte de estrelas Imaginar que a desintegração de uma estrela é capaz de gerar um pequeno buraco do tamanho de uma ervilha, chamado buraco negro, e o engolir ou com uma força extraordinária tudo o que se aproximar dele devido à ação da gravidade. E existem muitos e muitos desses buracos negros no universo. Logicamente, se um deles passar pelo nosso sistema solar, destruirá todos os planetas, o Sol, a Terra, tudo. E pensar que cientistas na nossa Terra já foram capazes de observar buracos negros muito distantes. Onde estamos? O que acontecerá no futuro? Por que tanta destruição na própria natureza? Não bastassem as tragédias naturais, o homem também contribui para as tragédias no planeta, com destruição dos recursos naturais água, terra e o ar, ou seja, o ambiente todo. Viver na Terra, como coexistência humana nesse ambiente, é então uma prova árdua com a convivência em tragédias provocadas também pelo homem contra a própria necessidade de vida, guerras, doenças por abandono de medidas higiênicas, misérias pelo bem-estar de outros, sofrimentos pela destruição da própria natureza, etc. Mas tudo deve seguir o seu rumo e Deus não pode deixar uma de suas moradas se autodestruir. O caminho é a solidariedade e a união entre a humanidade. A lei do progresso é a garantia maior da harmonia universal. É o crescimento constante. Do simples à complexidade e da complexidade à simplicidade maior. Ao homem cabe contribuir para o equilíbrio, a harmonia e a felicidade eterna. Sem a lei do progresso, ou seja, a evolução espiritual, tudo acabaria no caos. A união fraterna entre os povos é o caminho para a convivência mais feliz na Terra. Tudo o que acontece numa região, país ou continente deve ser de interesse de todos. Os que vivem melhor devem viver preocupados com os que vivem em condições inferiores. Dessa forma, a maior contribuição que o planeta poderá receber do homem é aquela gerada pela vida de cada indivíduo dentro dos princípios da visão do bem comum, ou seja, com responsabilidade, dedicação ao trabalho útil, respeito a tudo, honestidade e solidariedade. Continue a sua jornada de aprendizado e transformação. Estude com paixão, pratique com empenho e confie na força ilimitada que existe dentro de você. Lembre-se, seus sonhos estão mais próximos do que você imagina, e a cada passo dado, você os torna ainda mais alcançáveis. Agora, imagine ter acesso constante a conteúdos que inspiram, motivam e trazem o conhecimento que você precisa para continuar evoluindo. É isso que oferecemos aqui no nosso canal. Inscreva-se e se torne parte de uma comunidade que está comprometida em crescer e alcançar novos horizontes a cada dia. Ao se inscrever, você estará dando um passo decisivo para transformar seus sonhos em realidade. E mais, ao compartilhar este canal com amigos e familiares, você ajuda a espalhar essa mensagem de luz, sabedoria e desenvolvimento para ainda mais pessoas. Juntos, podemos criar um movimento de aprendizado contínuo que impacta positivamente vidas. Aproveite essa oportunidade única para fazer parte de algo grandioso. Agradecemos de coração por sua presença e mal podemos esperar para ver você crescer conosco.